Olá, amigos! Hoje, domingo, dia 23 de julho, iremos para as previsões do dia. Hoje é um dia de se cuidar, de ficar um pouco mais guardado em casa, tá? Tem notícias para vir para você, que pode ser notícias ruins, tá? Mensagem, um mensageiro trazendo tanto notícias boas quanto notícias ruins. E nos dias de hoje a gente tem que ter mais cuidado, se prevenir. E também essas notícias vão vir através de fofocas, você descobrindo pessoas que estão fazendo fofocas suas, principalmente mulheres. Não se envolvam em fofocas no dia de hoje, porque sim, essas fofocas vão te trazer notícias ruins e vão te trazer, como é que eu posso dizer, uma consequência ruim, sabe? Então, é um dia de não se envolver em discussões, não se envolver em fofocas e também não é um dia bom para viagens longas, tá? São notícias ruins para viagens longas, então não ir para outros lugares, não é dia de conhecer lugares novos. Hoje é um dia de ficar mais em casa, mais com a família. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, convida a se inscrever. Também temos a nossa página do Face, Mãe Michele da Cigana. E todos os contatos da casa, todos os produtos que você deseja adquirir ou as fotos dos nossos eventos, você pode encontrar tanto na nossa página do Face, quanto no nosso site, que é magiacigana.net. Música